Sobre a nova variante do sarampo, o ministro do turismo, Gilson Machado, não quis opinar sobre a realização ou não do Carnaval 2022 e passou a bola para governadores e prefeitos. Em entrevista no programa Pingo nos Is, na Jovem Pan News, ele disse querer assistir de camarota, entre aspas, a decisão que os estados e municípios vão tomar sobre o tema. Ele disse, eu passo a bola para os governadores e para a justiça, que foi quem delegou esse poder a eles, disse o ministro. Se referindo à decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou prefeitos e governadores a decidirem sobre medidas sanitárias na pandemia. A bola está com eles e eu quero assistir de camarota ao que os governadores e prefeitos vão fazer. Então, o governo federal não pode fazer absolutamente nada, porque o Supremo Tribunal Federal restringiu o poder dos atos federais, dizendo que quem manda com relação à doença do Covid é estado e município, o governador e o teu prefeito. Ok? Entendeu? O pedágio aqui no Paraná, eu vou falar, ele acabou o pedágio no Paraná, tá? Nas estradas estaduais. Acabou porque acabou a concessão agora em 2021. Então, vai ficar um ano sem pedágio no Paraná até que se façam novas licitações, tá bom? Mas é somente nas estradas estaduais. Essa que desce aqui por Paranaguá, né? Tá? Então, nessa aí não tem mais o pedágio, tá? Governo federal, escute esse aqui, que é uma coisa muito legal. Informou nessa quinta-feira, dia 24, que vai ter um total de 216 escolas cívico-militares. Você não vai ver isso em lugar nenhum da mídia, tá? Cívico-militares em todo o país até o fim do ano que vem. O anúncio antecipa em um ano a meta do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, TECIM. Quando foi lançado em 2019, o programa previa 200 escolas neste modelo até 2023. Atualmente, de acordo com o Ministério da Educação, há 127 escolas adotando esse modelo em 26 estados. E elas já atendem cerca de 83 mil famílias. Olha aí, irmão. Muito legal, né? Ivan Kleber, de novo, acabou de chegar. Reino Unido. Chefes de saúde alertam contra outro lockdown no Natal. Na Europa, isso. Em meio a temores de que os britânicos rejeitem restrições rígidas e ainda especialistas dizem que não existe... Escute isso aqui. Não existe um cenário que aponte a variante do sarampo como uma ameaça que leve o país a estar casando. Entendeu? Os cientistas, especialistas ingleses estão dizendo que essa nova modalidade de sarampo que está chegando aí, que ela é uma ameaça e que nada vai segurar ela, ela vai pegar todo mundo e está todo mundo ferrado. Porque é mentira isso. Então, se acalma aí, relaxa, tá bom? Relaxa aí e se acalma, tá bom? Tem mais uma notícia disso aqui que eu quero te dar lá de fora também. A notícia de uma nova variante mais transmissível e perigosa vindo da África do Sul está fazendo giro no mundo. A variante do sarampo chinês foi detectado em indivíduos totalmente inoculados. Inoculado é que tomou o remédio, tá? Sabe o que é, né? Tomou o troço, tá? Foi detectado em indivíduos totalmente que tomaram o remédio contra o sarampo, como traz o comunicado oficial do governo, diferente das fake news que a grande mídia vem noticiando. Então, não é quem não tomou o que está pegando, é quem tomou, tá? Que também está pegando. O governo africano deixou claro em seu comunicado que as notícias publicadas pela grande mídia são infelizes e completamente falsas e devem ser vistas como tal. A variante de sarampo ainda está sendo investigada, portanto, seria prematuro tirar qualquer tipo de conclusão ou fazer qualquer afirmação neste momento. Esta nova especialidade não tem que trazer nenhum tipo de alarme, a não ser o fato de que quanto mais se aplica a injeção, mais variantes são criadas. Isso aí é uma coisa normal, né? Mas ele se rebela para se tomar mais forte. Então, é o princípio básico da biologia que muitos decidem ignorar. A biologia diz que quando você espreme alguma coisa, ela expande. É isso que está acontecendo aí, tá? É isso aí que está rolando. Olha aí, é... Diário do Poder. O MDB anunciou Simone Tebet para presidente em 2022, garantindo uma saída honrosa à senadora do Mato Grosso, evitando sua humilhação nas urnas na disputa contra Tereza Cristina. O que é que está acontecendo? A senadora Simone Tebet e a senadora Tereza Cristina, que é a ministra do Meio Ambiente, da Agricultura, elas vão disputar a mesma vaga para o Senado na próxima eleição. E todo mundo já sabe que a Simone Tebet vai levar um pau porque ela defendeu o Lula, porque ela brigou com o Bolsonaro, porque ela ferrou o país, né? Porque ela é uma idiota, fez tudo isso. E aí todo mundo já sabe que ela vai ficar com zero na eleição. Zero, ela vai levar um zero. Porque a eleição é a nota de avaliação do político, entendeu? A eleição é uma nota de avaliação do político. Então, na eleição, você vai dar uma nota para o político. Você pode dar nota 10 e ele se reelege. Você pode dar nota 5 e ele não se reelege, mas ele ficou mais ou menos. E você pode dar nota zero. Nota zero é pouco voto e muita conversa, entendeu? Então, o povo do Mato Grosso, eles já têm pesquisa, já sabem que ela não se reelege mais, que a Tereza Cristina está explodindo lá. Se quiser se candidatar a governadora do Estado, ganhá-la. Né? Entendeu? E aí, para dar uma saída honrosa para ela, porque ela lutou, né? Para o partido dela, o MDB, o Temer, né? E a sua galera. Então, vamos colocar ela como candidata a presidente. Para ela tomar um pau, né? Como presidente, mas daí ela não passa vergonha como senadora. Certo? É isso aí que está acontecendo. É... Deixa eu ver se eu vou aqui. Tem muita gente criticando o discurso anti-carnaval. Esse aqui é um Twitter da Yara GB, que eu copiei aqui, eu achei legal, quero ler para você. O discurso anti-carnaval. Achando que apoiar o cerceamento é burrice. Esqueceram o que acontece depois da liberação? Será o motivo para um lockdown e mais terror. Entendeu? Então, nós nem tiramos as máscaras ainda. Qual a necessidade de seis dias de festa? Então, a gente tem que ser prudente. Entendeu? Eu ouvi um político falar aí, que... Falando aí, que esses caras que não querem carnaval são idiotas. Eu ouvi um político falar isso. Mas o que a gente não quer é que seja liberado agora o carnaval. E depois do carnaval, se aumentar aí, a tendência é aumentar. O índice de pessoas infectadas, que junta todo mundo no mesmo lugar, né? Aí os caras vão querer fazer lockdown, trancar a loja. Oi, Jumara, trancar isso, porque... Entendeu? Você entendeu? Então é prudência, gente. A gente nem se liberou da máscara ainda, não é verdade isso aqui. Nem se liberou da máscara. Agora...